Fala aí pessoal, tudo legal? Jimmy Enora aqui, e como dito, trazendo aqui mais uma, seria a segunda temporada da série de Resident Evil 4 100%, onde nesse 100% também inclui todos os extras do game, que seria o Separate Ways, Assignment Ada e The Mercenaries, ok? Vamos começar pela ordem, fazendo o Separate Ways. Que, pra quem não conhece, é a visão da Ada sobre todo, desde o momento que o Leon pisa na vila, entendeu? Então, como o Leon também estava em uma missão, a Ada também estava, tanto que ela até mesmo pegou a amostra da plaga da gente, então, faz algum sentido, né? Mas então, vamos lá, começando aqui, e prestar totalmente atenção em todas as histórias possíveis e também nos cartões que estiverem pelo caminho e tal, Agora, aproveitando que está tudo legendado em português, só não está dublado porque ainda não temos essa opção. Então, vamos lá. Separate Ways The only reason I've taken on this mission is to get closer to my own objective, no matter what happens, I can't let anyone figure that out. Of course, hiding in the shadows isn't my style. I'll have to reveal myself to him and offer advice once in a while. Não, 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 não. Ah, dê-me, madrê. Dê, caca! Deco-lhe. Então, eu vejo que você conseguiu chegar na cidade no tempo. Sim, mas ninguém lembra de jogar o meu pão verde. Os cães estão todos sendo controlados. Eles automaticamente atacam qualquer intruders. Ring a churro-bão. Isso deveria quietar eles por um tempo. Parece que eles são bons, obedientes garotos e garotos. Infelizmente, tempo não é um luxurio que nós temos. Pegue o suficiente informação sobre os Parasites e terminarei essa pequena tour. Leo... E aí, estremeceu tudo, rapaz. Toca o sino da igreja. Ou seja, quem tocou o sino da igreja aquela vez enquanto estávamos com o Leon... Foi a Eida. Tã-tã-tã-tã. Ah tá, aqui é só a primeira missão, não tem nada escrito. Ok. Aqui tem um mapinha para a gente ver, a gente vai ter que chegar lá na igreja. Bom, itens são modificados, tudo está em lugares diferentes. Quer dizer, muitas das coisas estão no mesmo lugar, só que... Outros itens, etc e tal. E aqui eu acho que não aparece o tiozão da serra para a gente, tá? Então, vamos lá. Eu não preciso ficar economizando tanta coisa, mas eu vou tentar pegar tudo que for da Eida. Isso é uma boa para a gente tentar poupar dinheiro. Mas eu vou dar um tiro nesse cara aqui. Eu tenho que me acostumar ainda com os movimentos da Eida, que são um pouquinho diferentes, sabe? Não! Ah! Sabia que ia ser pego. Ah, mas... Depois de uma cena da Zé, até que valeu. Ainda mais depois de dropar uma munição de 12. Ah, inclusive vamos ver a nossa maleta. Estamos com a Shotgun. Hum... Uma Shotgun bem diferente, que é só da Eida, tá? Se você tentar pegar essa Shotgun aqui no do Leon, se não me engano, é o jogo Crash aí da Pauleira. Que tem aquela mãe lá da Serkin e tal, né? Talvez eu precisasse pegar aquela doce daquela forma, se a gente não tivesse pego aqui antes. Olha só, como a gente já pegou aqui, não preciso pegar lá, né? Eu não sei se tem inimigo atrás de mim, sinceramente. Eu deveria muito verificar, mas eu tô com preguiça agora. Eu quero evitar a fadiga. Bom, pessoal, se o possível deixar aquele likezão nesse vídeo, que vai dar uma força... Vocês sabem, né? Daquele jeito. Garante o like aí já, não deixa pra depois, não esquece. Ok. Lá foi maior uma tia. É só pegar a Eva, tiozão. Sem... Sem ressentimentos contigo, ok? Aí ele não ataca enquanto tá em... Lugares mais altos. Show. Até o momento foi bem fácil. Mas como assim, Demi? Por que eu não usar munição e te dar mais dinheiro? Porque quando você tem mais munição, elas param de vir aleatoriamente. Se elas param de vir aleatoriamente, logo... Você ganha mais dinheiro. Vindo nas munições aleatórias, certo? A galinha tá ali de buena. Bom, vamos checar o... Botizão da serra ali. Ei, seu barriga. Beleza. Eu não... Cara, eu não lembro de quase nada da ida aqui, tá? Então vai ser muito legal isso, eu diria. A mesa está coberta de restos de algum tipo de líquido. Essa gente nunca ouviu falar de higiene pessoal em sua vida. Eu acho que eles não ligam muito pra isso não, sinceramente. Máscara com moscas. Olha só onde é que a gente pega esse negócio, velho. Como eu disse, eu não lembro de quase nada. Vai ser tipo uma primeira vez pra mim. Claro que não sendo a primeira vez, mas... Vai ser um sentimento mais legal, sabe? Não seria ruim trocar um lençol. Eu vou tentar dar um checar, a maioria das vezes, com a ida. Porque é muito legal o que aparece, mano. Oh, isso aqui pede uma doze, né, velho? Tá te dando munição de doze. Tá todo mundo se trancando num quartinho. Eu tô com a munição... A mira verde ainda, né? Venham, boys and girls! Girls! A pessoa quando não sabe inglês sempre falar... Só esses garrantes aí. Não vai nascer plaga agora, né? Não vai dizer que ainda tem plaga aqui no início do bagulho. Outra granada? O jogo está querendo fazer usar granadas? É isso mesmo? Olha que eu taco, hein? Eu sou vida louca, hein? Eu tô falando demais, né? Desculpa aqui. A galinha botou uma chave. Na minha concepção... Na minha percepção de vida, a chave sempre esteve ali, só que a galinha tava em cima. Na de muita gente, a galinha realmente bota a chave. Não sei quem tá errado, não sei quem tá certo. Mas... Não! Se ganados dão dinheiro nesse jogo, por que galinhas não podem botar chaves, não é mesmo? Cobras dão ovos? Não seria ruim. Vem! Oh! Filha da mãe, você antecipou o ataque! Seu... Não, sai da frente, please! Quase tomei esse golpe, véi! Véi do céu, véi! Você vai ser punida por isso, por me assustar tanto. Por favor, morre! Por favor, morre! O véio tá vindo ali com a peixeira na mão! Oh! Peixeira nada, a foice mesmo, o bicho tá puto. A galera que tá rec... Re... Levantando... O que eu tô querendo falar? Reclamando, véi! Tá levantando muito rápido, véi! Meu Deus! Calma aí, eu já vou lançar presas, antes de tudo eu quero só... Ah! Inimigo nessa parte aqui é infinito, mano! Ai, não dá pra passar aqui direito! Meu Deus, eu acho que inimigo aqui é infinito, cara! A gente vai ter que passar correndo mesmo, na alta, assim! Dá muita aflição, véi! Ficar de costa pro inimigo, ouvindo só ele, tipo... E não te atacar, sabe? Caraca! Eu não me lembro se aqui é inimigos infinitos. A porta não abre. Parece que alguém está empurrando do outro lado. O Céler programou os caras pra ficar... Fica lá empurrando a porta! Até quando, Céler? Pra sempre! Eu quero ver a cena do Leon correndo atrás... O garrador... O doidão lá correndo atrás do Leon. Aí, ó. Frutão pega dois. Dá pra ouvir direto o Leon fuzilando os caras lá, mano. Se ele soubesse da nossa estratégia, ele passaria todo na faca. Mas não, né? É um Leon noob ainda. Ainda deve estar horrorizada nesse momento. Tava pensando seriamente em mudar a posição da minha câmera, cara. Esse ângulo meu... Ficar pegando muito de lateral assim... Eu tô começando a achar muito ruim, velho. Não sei vocês. Começa a pegar mais de frente, sabe? Acho que minha posição aqui não agrada muito também. O fundo teria que mudar, mas... Tá complicado a vida. Nossa, quanto dinheiro, mano! Assim que eu gosto! Vou precisar de muita grana pra comprar tudo que há de bom. Meu Deus do céu! Muita... O Leon! O Leon correu! Ah, por isso que é infinito! Porque o Leon fica chamando a atenção dos caras. E a gente não pode ser visto pelo Leon, né? Tem essa também. Eu tenho que parar de ser iolo, assim. Ah, eu vou... Eu vou me... Eu vou me ferrar entrando nessa casa, velho. Não, não vou não, vou não, vou não. Tô com seu controle. Tô com seu controle. Oh! O seu barriga tá de óculos! Por essa... Essa não, velho. Meu Deus, galera! Vem! Não, pessoal, eu tô só de passagem, entendeu? Eu tô só afim de checar tudo. Deixem eu checar tudo, por favor! Ixi, show de bola. A vista tá brava. Peraí. Ah, tiraram o botijão de gás aqui, velho. Mas eles tão querendo me ferrar, mano. Bom, eu não sei se a erva tá ali, aquela erva verde. Vou checar. Ah, tá. Show. Subi aqui, né? É uma boa fuga. Detrás de Timbassil. Corrego. Ó, a shotgun não tá mais na parede porque o Leon está usando-a. Muito provavelmente é isso. Caraca, como tem item nessa parte? Meu Deus dos célicos. Inimigos aqui em cima, certo? Inimigos atrás de mim. Ah, não, não! Não, que aflição! Show. Acho que a gente já pegou 90%, sabe? Só faltam umas duas coisinhas só. Que é aqui. Que eu não sei se vai ter alguma coisa. Ah, tem aqui, ó. E é onde a gente começou, cara. Eu não chequei direito. Vamos ver. Aqui não tem nada. E mais dois pontos. Antes da gente ir lá pegar a chave, tá? É bem... É legal nesse modo da ida, cara. Ele coloca a ação onde não tinha antes. Quer dizer, tinha, mas... Acabava, né? Uma hora. Aqui é meio que infinito. Ah, se eu cair tomando dano, eu vou xingar muito no Twitter, cara. Agora que eu estou usando mais o Twitter. Olha só! Inclusive vocês deviam me seguir lá, não é mesmo? Não! Eu dei o tiro pra checar antes e eu corri até lá, sendo que eu vi que não tinha nada. Às vezes o elemental pega forte na gente. Não, cara. Para de bater nas paredes de tudo, tudo. De vez, minha mulher. Não é possível. Ok. Tudo checado. Pô, tem gente empurrando em todos os lados, velho. O que que o céu dele planejou nisso aqui, mano? Com licença, pessoal. Quanto lula de chapéu, hein? Ah, mais inimigo, Leon. Tu tá de sacanagem que nem é fácil, né Leon? Ah, eu tomei dano porque a mulher preveu muito bem o ataque ali, mano. Se ela demorasse um pouquinho... Não, não vou usar isso aqui agora. Se a mulher demorasse um pouquinho mais ali, tava tudo certo. Por favor, aparece. Chave insígnia. Como vocês puderam ver, agora a gente tem esse incrível poder do Hulk. Eu vou chamar a Islay bastante de Hulk e Grappling Hulk, tá? Não consigo abrir a porta, tá fechada. A porta tem gravada a insígnia da seita. Falou, Leon! Eu podia simplesmente falar, Leon, a porta tá aberta, vem! Ia pular a metade do jogo, mas... Não! Reflexos. Aprendam comigo. Achei que tu ia morrer, não. Achei que eu ia ter que puxar 12. Meu João, você tá muito afoito, amigo. Rapaz... O jogo da Ada é muito mais curto do que o do Leon, tá? Então... Tomei alguns tesouros e poderá comprar novas armas. O que você está vendendo? Então o jogo funciona muito mais rápido, tá? Pode vender aqui. Não tem nada pra vender, pra comprar. O que você está vendendo? Com tesouro, mano? Só pra ser 100%? Eu sou um merda, meu irmão. Ok. Bom, não vou comprar nada agora, sinceramente. Eu acho que nada aqui é importante. Na verdade, o rifle seria, mas... A gente ainda não tem dinheiro, né? A gente não tem como parar as armas, como vocês viram. Então as nossas armas já vêm certamente fortes, tá? Porque a gente... Meio que o Wesker que manda na gente. Então a gente já vem preparado, municiado e pronto pro ataque, entendeu? Inclusive, eu não duvido que o meu João tenha sido feito pelo... Tem inimigo nessa parte, eu esqueci. De onde? Ah, atrás! Oh, filhos da mãe. Nossa, tem muita munição aqui. Ah, eu vou enfrentar eles aqui. Ah! Nossa, que cavaleiro você é, hein? Tá baixando pra mulher apanhar. Bonito! Ah, na moral. Tô sem paciência hoje. Acordei hoje meio sem paciência. Não vai nascer plaga, não. Nem tem plaga ainda, por que que tá nascendo plaga? Tá querendo nascer plaga. Como vocês puderam ver, eu realmente não me lembro de muita coisa. Então vai ser uma série que, na minha percepção, isso aí deixa muito mais legal. Tipo assim, ou você sabe muito bem do jogo, a ponto de ter estratégias e tal, a ponto de tornar o jogo diferente pelas suas estratégias e tal, que é o que eu tento trazer em RE4 aqui na série normal. Ou você não sabe a ponto de realmente deixar ela interessante por não saber, e primeiras impressões e tudo mais. Tipo essas, entendeu? Ai! Atrás! Como assim, mano? Atirando! É, acho que a Aida é relativamente forte. Pena que os movimentos dela são um pouco mais lerdos que o do Leão, sabe? Então, acostumar com isso é meio chato. Seja no chute, na movimentação de virar assim, ó. Na mira, na velocidade de mirar, sabe? Não. Eu vi um machado voando, não sei se foi o dela. Deve ter sido o dela. O bom é que os itens não se mudam muito de local, né? Então, tipo assim, tinha dois ninhos aqui, quando o Leão passa, os passarinhos são extremamente rápidos, vem e fazem outros ninhos, sabe? Os bichos é, mano, tá louco, velho. Por atividade total na quebrada. Começando 2018 bem... Falando em 2018, meu Deus do céu, hein? 2018 começou com a Chewbacca já, velho. Eu nunca assisti Star Wars, então desculpa se essa referência ficou horrível, tá? Porque a palavra é engraçada. Mas começou com a Chewbacca já, mano. Não! Era pra ter te dado chute, velho. Por que que tu andou um passo pra frente a mais, mulher? Porque... E quando a gente começou com a Chewbacca, é porque já começou com a treta do Logan Paul lá. De ter gravado o cara no... suicida lá. E ter postado ainda, né? Mas tudo bem, esse é assunto pra nenhum vídeo, porque esse aí não vai entrar no meu canal, mas tudo bem. E depois, em seguida, ainda teve a zoeira lá do... Falando louco, velho. O presidente... O Trump! Isso! Aí... A zoeira lá do Trump, né, mano? Com o líder da Venezuela. Não, o da Venezuela não, viajei. O da Venezuela é o Maduro. É o do... Da Coreia do Norte. O Kim Jong-un. Acho que é isso o nome dele. Acabei de ver aqui no Twitter, mano. Não! Que doideira, né? Que doideira, mano. Quem me segue no Twitter tá mais ligeiro, tá? Então... Mano, sério, não esquece de seguir no Twitter, Instagram, essas coisas. A gente começa a gravar aqui, eu postei um monte lá. Principalmente no Instagram. Instagram eu não posto muito sem ser no History, sabe? Mas ainda assim é bem legal. Eu viro usar o History mesmo, como se fosse Snapchat. E desculpa, eu não tô falando muito do jogo. Aqui pra mim já tá bem padrão já matar esses inimigos na faca, mano. Me desculpa, Solange. Ah, a segunda gema da... Da... Da máscara já bem aqui na nossa cara. Na caruda. Pô, a gente tá indo bem. Tem que tocar o sino? Deixa eu tocar o sino. Ei! Pô, sério? O sino? Ah, é. O sino não tocou, né? É só a bala que faz barulho. Mas tocar mesmo é... Faz sentido agora na minha cabeça. Então quando o Leon atira no sino... No sino grande e chama alguns inimigos... São inimigos que foram enganados, porque o sino não tocou. Tô louco, hein? É só aqueles que ouviu mais ou menos e falou... Opa! Comida! Tinha o Sandler chamando, aí chegou lá... Ih, fui enganado, hein? Ele chegou lá e caiu na pegadinha do malandro. Dá uma checada aqui. Nada. Bom, não sei o que nos espera. Vamos com mais cautela aqui. Pô, aqui não tem nada. Eu já tô bem feliz já, na verdade. Três escudos, tá. Aqui eu já lembro, né? É três vezes o três. Três vezes o quatro. Vamos lá, então. E mais uma vez o três. Que assim forma o símbolo, né? Dos Los Illuminados. Putz, grilo. Pô, vocês conseguiram entrar ainda, mano? O bagulho tava... Moleque! Moleque! Bom, tá no chão é facada. Não tem dessa, velho. Eu não vou dar tiro quando os caras tão no chão. A não ser que seja igual o final lá da série X4, né? Que eu já tava tão foda que a gente simplesmente sai tacando tiro pra cima. Peraí, o que que tá escrito ali que eu quero ver? Alguma coisa tá travando o mecanismo. As grados não abrem. Legal. Não. No lugar de colocar um Spine, ou algo assim, vazar? Não, né? Claro que não, né? Oh, brother. Explode aí, na moral. Não. Tem inimigo atrás de mim também. Eu me aceito de verdade com isso. Não foi nem um pouquinho engraçado. Palhaço. Deixa eu ver aqui. Não consigo abrir a porta. Parece que algo pode ser encaixado nessa fechadura redonda. Na série de X4 normal, 100%, né? Ou a primeira temporada, vamos dizer assim. Muita gente reclamou muito por não ter checado a porta antes de abrir ela. Eu fiquei tipo, mano... É só falando que é um bagulho redondo, velho. O que que tem de mais? Ei. Ah, mano. Não vai ficar atacando o machado daí, né, velho? Tem retardado, mano. Tem bulica na cabeça, né, velho? Próximo! Ele vai ficar realmente tentando atacar o machado. Olha isso, retardado! Olha a mamãe! Aqui eu vou ficar de olho... Opa! Tem cobra na parte do Leon e da Aida. Que é muito bom. Já me deixou preparado. Que? Nossa, verdade! Tem a tia zona da serra aqui, velho. Ih, rapaz! Eu quero muito matar ela mesmo pra pegar o dinheiro, mano. Vai ser muito útil. Eu já vou dar o tiro logo enquanto essa mulher tá longe, porque... Pessoinhas de serra costumam dar muito... Não, tu não vai cair, não! Fica aqui em cima! Ah, mas rapaz... Quer morrer fora da hora? Ah, essa velha aqui caiu. Tomara que a outra velha ali não cai também. Isso, morreu. Agora eu posso usar a velha aqui, ó. Feio! Peguei, peguei! Vou correr, vou correr! Mentira, vou não. Eu quero ser o corpo nu! Eu quero ser o corpo nu! Eu quero ser o corpo nu! Ah, já vai... Quer levantar rápido? Então toma aí. Vocês repararam que ela levanta alguns segundos mais rápido que o... 3 mil só! Caraca, que murinhagem, velho. Pera aí, deixa eu ver se dá pra prosseguir ali que eu não... né? Não abre. Algo do outro lado que pede a porta de se mover. Ei, pessoal da Capcom... Estamos sem criatividade pra dizer que a porta tá fechada pra gente não deixar ela ir pro outro lado. Só o Leon. O que a gente faz? Ah, tem algo impedindo a porta de se mover. Quando o Leon chegou lá é porque ele tinha mais força, daí ele empurrou mais forte e... Foi de boa. Mas ainda não pode não. Ah, é. Verdade. Estou esquecendo de algo muito importante, tipo a chave da porta. Vem aqui então. Agora fecha. E a gente vai colocar... Não, não quero colocar tudo não. E é por isso que tem essa joia aqui. Quando o Leon passa. Porque podia ter a chave da parada. Fazer a gente não enfrentar o gigante. Fazer a gente passar tudo muito mais rápido. Mas não. A Ada não deixa. Na moral, morre todo mundo, vai. Epa. Tu não morreu, vovó. Mas vai morrer agora. Caramba. Show. Bom, espero não esquecer nada. Se estou... Também não tem problema porque a gente já tá com a maleta bem cheia aí. Tô bem tranquilo quanto a itens. O importante é matar todos os inimigos e é isso aí. Beleza. Meu Deus do céu, mãe. Meu... Meu Deus do céu. Vou esperar aqui, véi. O que é que eu tô sentindo que eles estão bugados? Eu não sei o que eu vou discutir. Resident Evil 4, Resident Evil 4. Você consegue ser incrivelmente... Filho da mãe, às vezes. O que é que essa veinha levanta tão rápido, mano? Cheguei, galera. Se mais um entrar aqui na fila, a gente dá um tiro de 12. Só precisamos de mais um. Venham. Isso! Veio na hora certa. Não pegou na veinha lá de trás, véi. Tem um verdadeiro filho da mãe, sabia? Tem mais um cara bem aqui no meu lado direito, ó. Correndo contra a parede igual um animal de teta. Ou eu tô muito enganado, mano. Eu tô com medo de um cara aqui na minha direita. Botou. Vamos procurar esse cara então, né? Vamos procurar esse cara. Hummm. Vejão só. Nossa, mara que eu não apanhe, véi. Sério. Tô mais que não tem ninguém aqui, mano. Vamos lá. Ae. Eu tenho mais um. Não. Ah, filho da mãe. Que susto, velho. Por que eu usei um ovo? Ah. Vamos usar os dois logo agora, velho. Vamos. 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 Vou botar a tua mãe ou numre né? Amigo, velho. Routiozinho de óculos, mano. O lúa de óculos é a melhor coisa. Erei o chute na alta. Errei um chute na alta. Acabaram? Acabaram. Que maravilha. Não tenho nada a fazer aqui. Eu quero dar uma rápida checada na porta Que a Ashley tá Não consegui abrir a porta, tá fechada Escuta alguém gemendo do outro lado Oh meu Deus, quem seria Quem seria esse ser repugnante Por que ela não conseguia abrir a porta Volta pra ouvir a Ashley mesmo O que que essa mocinha está fazendo O que que ela está fazendo Eu não estou entendendo muita coisa não Bom, então vamos lá Fazer o The Puzzle Ih rapaz, agora é de cabeça pra baixo Agora é doce Eu acho que aqui O verde eu posso me basear Por... Ali E o azul Deve ser dois, mano Se eu mexi três Deve ser dois Vamos lá na sorte Não é tão difícil assim E depois ele desvira pro Leon ir, entendeu? Faz todo sentido Lord Suttler Lord Suttler Where's everyone going? Bingo? A gente demorou tanto pra chegar lá Mas tanto Mas tanto Que eu acho que o Leon deve ter gastado Tudo que ele tinha pego ali na... Na vila, tá ligado? Bom, a gente matou bastante inimigo 58 Não sei se é o número total Como eu já falei Ah é, inclusive Eu acho que eu já comentei sobre os inimigos no vídeo, né? É, eu fiz uma pequena ediçãozinha lá no vídeo No último vídeo de Rei 4 Da primeira temporada Vamos chamar assim Então Inimigos eliminados 58 Pode ser que seja o máximo Pode ser que não Não sei ainda Mas Eu sei que Nossa Rituration foi muito bom E que O fim de capítulo da Ida Da Ida é muito legal Porque ela é bonita pra caramba E é isso aí Aqui é o que eu conheço até agora Osmond Sadler's cult É conhecido como Los Illuminados Eles ressurriaram Algumas parasitíc Organism Que chamam Las Plagas É tudo que minha organização Sabe por certeza Mas Sadler's Occult activities Seem worthy Of investigação O Salazar Family Castellans For generations Possess a capacidade Controle Las Plagas O Organização Hypothesis Is that a unique Frequency Of sonic Wave Sensed Only by the Parasites Is used To control Them The same Principle Used in Dog Whistles This was inferred Through the analysis Of a tissue Sample We retrieved The tissue Contained an organ Presumably used For sensing Sound waves I've seen Cult members Carrying Ceremonial rods And I wonder If they Emit These sounds Of course This is Purely Theoretical The organization Need samples Of the parasite To confirm Or disprove These theories That is The main objective Of my mission And the only way To prove My loyalty To the organization The opening moves In this chess game Have been played There's no turning back Now I'll just accept This mission To get closer To my objectives Não importa o que aconteça, eu não posso permitir que ninguém descubra. Mas não é meu estilo me esconder nas sombras, portanto eu terei que aparecer de vez em quando. Isso aqui tava escrito no início, não tava? Isso é o que verificamos até o momento. Ela fala, na verdade. Isso é o que verificamos até o momento. A seita de Osmunds, Salas de Celto e Demônios Eliminados. É tudo o que ela falou agora, impressão? Os alas a danos cancelam várias gerações, tem o poder de controlar a plaga. É tudo o que ela falou agora. No entanto, separa a especulação sobre a mesa e não há como voltar atrás. Show. Primeiro registro. Salvar sim. Vou salvar o jogo. Onde eu salvo o jogo? É essa a questão. Aqui embaixo tem jogo completo. Você está tentando sobre-escrever um cenário diferente. Aham. Agora teremos o salvamento do Separate Ways, né? Bom pessoal, mas eu acho então que a gente vai ficando por aqui. Vamos salvar o jogo. No próximo vídeo a gente tá de volta, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aqui. Da segunda temporada seria. Não esqueça de deixar o seu like, seguir nas redes sociais que é muito importante. E no próximo vídeo a gente tá de volta. Valeu, falou, tchau, tchau e eu fui!